Opa, tudo bem? Aqui é Alex Leal para mais um vídeo do canal. Quero te mostrar uma forma hoje de criar vídeos para os seus canais dark utilizando imagens, tá? Criadas, olha só, de forma 100% com inteligência artificial. Isso mesmo, você pode ter imagens únicas para os seus vídeos. Eu vou te ensinar tudo de forma simples, tá? A forma prática aqui, porque hoje a gente sabe que tem muitas ferramentas aqui já no mercado da internet que criam essas imagens, mas elas necessitam, digamos assim, de um conhecimento um pouquinho mais avançado, de alguns comandos e tudo mais. E eu quero trazer algo simples, assim, que funcione muito bem e que qualquer pessoa, digamos, né, consiga entender e aplicar isso nos seus vídeos, nos seus projetos, beleza? Então, sem enrolação, só antes de eu entrar aqui para a tela do meu computador, eu gostaria então de pedir para você, se não é inscrito, te inscreve, tá? Porque toda semana tem conteúdo novo ensinando você a criar canais lucrativos aqui no YouTube, beleza? E se você quer dar um passo a mais aqui dentro do YouTube, trabalhar de forma profissional, ganhar dinheiro todos os dias com seus canais, sem mesmo precisar aparecer, sem mesmo utilizar a sua voz, tá? De forma basicamente automática, né? Porque hoje a gente consegue usar basicamente todo o poder aí, né, das inteligências artificiais, eu tenho um convite para te fazer, eu tenho um treinamento, tá? Completo, onde lá eu ensino tudo isso. Então, tudo um passo a passo, detalhadamente, você tem todo o meu suporte individual para tirar todas as suas dúvidas e o meu acompanhamento nos seus projetos até você conseguir, então, chegar na sua monetização, beleza? Então, se você tem interesse, eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Do meu treinamento, caso você queira conhecer, é só clicar ali e vai ser um prazer, né, te receber como meu aluno ou como minha aluna, tá? E outra coisa também, tá? Vou deixar também para você aqui, que está dando seus primeiros passos, um mini curso gratuito, para você já ir se introduzindo, digamos, na plataforma, começando a descobrir coisas novas e aprendendo, né? Porque também é possível você ganhar dinheiro, assim, mesmo sendo um total iniciante, tá bom? Então, agora sim, bora aqui para a tela do meu computador, que eu vou te ensinar tudo hoje que você precisa saber para criar, então, essas imagens aí e construir seus vídeos com inteligência artificial. Bora lá! Opa, tudo bem? Então, vamos lá, vou te mostrar, então, na forma prática aqui, né, como criar, então, um vídeo aqui, né, para o seu canal Dark, seja qual o canal que você tem, indiferente do nicho, tá? Utilizando, então, aqui, a inteligência artificial para a gente estar criando também essas imagens, tá? Então, aqui, para você ter uma base como funciona. Lembrando, tá, que aqui não necessariamente você precisa criar 100% com imagens de inteligência artificial. Você pode misturar, botar alguns vídeos que você pega em outras plataformas, pode pegar fotos, enfim, em outras coisas também. Aqui é apenas para você ter um conteúdo, talvez, digamos assim, diferenciado, né, que ninguém tenha. Mas também, se você quiser criar totalmente utilizando a inteligência, você pode. Vai ir muito, digamos, do seu gosto, se você está realmente satisfeito ali com as imagens e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá, sem enrolação. Primeira coisa que você precisa é saber qual que é o tema que você vai falar, né, qual que é o assunto do teu nicho. Então, já escolheu o teu nicho, já sabe sobre o que você vai falar. Então, a gente vai vir aqui para o chat GPT. Eu vou usar aqui apenas como exemplo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um vídeo, um exemplo hoje, falando sobre, um exemplo, né, um canal lá que eu falo sobre emagrecimento ou saúde, qualquer coisa assim. Vou falar os benefícios da maçã, só como exemplo. Então, eu posso vir aqui e vou pedir, né, dar um comando para o chat e me falar, né. Então, assim, ó, eu poderia pedir dois benefícios, três. Quando você for fazer o seu vídeo, você vai colocar a quantidade que você quer aqui. Aqui, como eu vou te dar um exemplo, né, para a gente criar, o nosso foco é maior ainda na questão das imagens. Então, eu vou até diminuir um pouquinho essa questão do tamanho do texto. Vou fazer um texto bem coeso, assim, bem pequenininho, só para você ver mais pela questão da imagem e depois na hora de editar, tá? Aqui você vai ver que é a mesma coisa. Então, eu vou pedir para ele, assim, ó, 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 uma introdução, um exemplo, ó, uma introdução para um vídeo, né, para um vídeo, né, para um vídeo do YouTube falando sobre, ó, os benefícios, aqui, da maçã, certo? Se eu coloquei certo, da maçã, ok? E me diga, né, e me diga, alguma coisa assim do tipo, e me diga uma, né, um desses benefícios. Faça um vídeo falando sobre a maçã, eu acho que vai ficar melhor aqui, é falando sobre a maçã. Faça e fale, fale um dos benefícios, um dos benefícios, um dos benefícios, um dos benefícios da fruta, né, beleza. Então, eu vou pedir aqui, eu vou fazer um vídeo curtinho aqui, só para te mostrar, mas vamos focar depois nas imagens, tá? Então, aqui, crie uma introdução para um vídeo do YouTube falando sobre a maçã e fale um dos benefícios da fruta. Vou vir aqui, tá? Só que é só o texto para depois a gente, então, transformar esse texto, né, numa voz neural, enfim, ou você gravar ali mesmo a sua voz, para a gente já ter, então, uma base do que vai ser aqui o nosso conteúdo, ok? Então, a gente vai estar fazendo aqui essa parte e depois a gente já vai aqui migrar para a parte mesmo da gente conseguir esses materiais, né, com inteligência artificial. Vou te mostrar, então, aqui, duas opções, tá? As mais, digamos assim, simples que qualquer pessoa consegue utilizar. Você vai entender por quê, tá? Porque hoje, para você usar algumas ferramentas aqui, você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, tem que se cadastrar em alguns sites, digamos assim, de outras ferramentas, para você estar utilizando outros bancos de imagens e alguns também são limitados. Então, aqui a gente vai criar algo, né, bem simples, bem direto ao ponto, beleza? Olha, acho que eu coloquei errado, por isso que ele não está colocando, eu coloquei short. Está em cima, agora que eu fui ver, peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Aqui, ó, crie. Por que está dando lixore? Acho que está traduzindo aqui, está para o inglês. Agora sim, ó. Foi em português, ele estava traduzindo. Então, agora ele começou a fazer aqui, beleza? Então, vamos aqui esperar ele só finalizar essa parte, para a gente já ter, então, aqui o nosso textinho. Olá, sejam bem-vindos, tal, tal, tal. Vamos ver aqui. Hoje vamos falar uma das frutas mais populares do mundo, a maçã. Você sabia que mais de 7.500 variedades de maçã em todo o mundo? Além disso, a fruta é ótima fonte de vitaminas, minerais e fibras. Um dos benefícios interessantes da maçã é que ela pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares graças às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Então, se você quer saber mais sobre a maçã e seus benefícios para a saúde, continue assistindo esse vídeo. Beleza, vou tirar aqui, até anti-inflamatórios, ok. É até isso aqui que a gente quer, tá? Até essa parte aqui. O que a gente vai fazer, então, agora, tá? A gente já tem o nosso textinho, certo? Então, a gente vai fazer essa primeira parte, que a gente já pode transformar esse texto aqui em uma fala. E depois a gente vai, então, para as imagens, tá? Porque a gente vai para a parte mais importante do vídeo, digamos assim, nesse momento. Então, eu vou pegar esse meu textinho aqui, vou vir aqui no Clipchamp, tá? Se você não tem aqui, digamos, um Clipchamp ali, já feito o login do Clipchamp, já ter usado alguma vez, é só você vir aqui, ó, Clipchamp. Eu vou botar o site aqui, vai estar aparecendo a tela para você, certo? É só entrar ali e você vem fazer um login com o Google. É só clicar ali, fazer login, e você vai colocar um e-mail seu que você tem do Google, né? Ou a sua conta do Google vai entrar aqui direto. Não precisa cadastrar cartão de crédito, não precisa botar seu nome nem nada. É automático. É só fazer o login com a sua conta do Google ou o e-mail do seu próprio canal, certo? Aí você vai estar aqui nessa tela, você vai vir aqui, né? Criar um novo vídeo, certo? Vamos lá. E aqui a gente vai transformar, então, esse texto em voz neural. Então, a gente vai vir aqui na lateral, ó, gravar e criar, ok? Vamos vir aqui embaixo, ó, conversor de texto em fala. E aqui a gente vai escolher, então, uma voz, né? Aqui no nosso caso, vamos fazer no Brasil, português Brasil. Vamos, então, escolher uma voz aqui. Vou deixar da Francisca mesmo. Vou vir aqui e vou colar o meu texto. Aquele texto que a gente criou lá no chat GPT. E agora, eu vou vir aqui, ó, e vou, então, salvar mídia, tá vendo? Vou vir aqui e salvar mídia. Pronto? Então, aqui eu já tenho aqui o meu áudio, tá? Ele tá carregando, deu 30 segundos. Lembrando, aqui eu só tô te dando um exemplo. Você aí vai fazer um vídeo completo. Vai pedir lá três benefícios, enfim, sobre o teu tema, tá? Indiferente do tema que for, ok? Aqui, então, como exemplo, eu tô usando esse. Então, eu vou vir aqui, ó, vou adicionar aqui o meu áudio, certo? Vai tá aqui. O que eu começo a fazer agora? Eu começo a pegar, então, coisas relacionadas à maçã, né? O que eu pedi ali. Então, aqui começa, realmente, o nosso conteúdo mais voltado pra inteligência artificial, pra onde conseguir essas imagens, tá? Então, que nem eu falei. Agora, eu vou entrar aqui no Playground, tá? É aí. Que ele é, então, um site aqui onde ele cria imagens, tá? Olha só, imagens muito top, né? Muito top mesmo. Então, assim, ó, tem várias formas de você criar essas imagens aqui, tá? Existem as formas mais avançadas, que são com prompts de comandos, enfim, com algumas partezinhas mais, digamos assim, avançadas, tá? Que você pode criar. Mas aqui também permite você criar de forma mais simples. Lembra que eu falei no começo? Pode ter, não, existe, na verdade, outros sites que também fazem esse mesmo tipo de trabalho de criação, só que eles são um pouquinho mais complicadinhos, digamos assim, porque você tem que pegar e criar ali algumas contas em outras plataformas, depois você ir lá pra dentro desse site, utilizar, fazer uma configuração um pouquinho mais avançada. Então, eu não queria trazer algo que fosse, digamos, dificultar pra você que tá começando hoje, ou até mesmo você que não tem muito conhecimento com essa questão de inteligência artificial. Então, eu trouxe algo bem simples, tá? Mas que funciona também muito bem. Então, isso vai ajudar todos. Então, aqui, ó, chegou nesse site que eu vou colocar aqui, vai tá aparecendo aqui, tá? Qual que é o endereço? Você vai vir aqui, ó, Get Started, tá? Vai clicar aqui pra você fazer o quê, ó? Criar, então, aqui uma conta, tá? Com o próprio Google, né? Conta do Google, com o seu e-mail. Então, você só vai vir aqui, ó, Continue with Google, e aí ele vai abrir os seus e-mails que você já tem cadastrado aí no seu computador, né? O seu e-mail do seu canal, qualquer coisa do tipo. Ele vai puxar automático. Aí é só você escolher um desses e-mails e você vai tá entrando pra parte, então, de criação. Aqui, eu vou clicar aqui, ó, pra você ver. Vai abrir pra mim aqui, ó. Qual é, então, o e-mail que eu quero usar? Como eu tenho outros canais, então, né, eu tenho que escolher um deles. Então, eu vou escolher esse aqui primeiro mesmo, tá? Ou esse aqui de baixo, enfim. Diferente, né? Diferente aqui. Não vai fazer diferença nenhuma. Beleza? Então, ele vai te levar pra essa tela aqui, ó. Então, como que funciona? Aqui, não vou explicar essas partes laterais, porque, como eu tô falando aqui, eu vou ir pra parte mais simples, tá? E que funciona. Não vou ficar aqui muita coisa avançada que vai apenas te confundir. Então, não é necessário. Então, o que você precisa fazer é isso aqui, ó. O filtro. Isso aqui, existem filtros. O que que são esses filtros? São como é a forma que você vai criar essa imagem. Então, tem várias formas, tá? Uma Colourpop, Instaport. Aqui, ó, Playtoon, que é estilo desenho. Aqui também tem estilo, tipo, de lã. Aqui, ó. O Oltza. O Oltza. Alguma coisa assim. Né? O Oltze. Alguma coisa nesse sentido, assim, tá? É palavra difícil de falar aqui. Mas cria, tipo, uma imagem toda como se fosse de lã, sabe? Aqui, ó. Em retrô, em anime. Aqui, ó. Retro futurista. Tem muita coisa. O estilo de comida. Aqui, ó. Food made. Tem várias coisas aqui, ó. Pop art. Então, você vai depois aqui brincar, tá? Digamos assim, realmente, de ver qual que se torna melhor na hora de você criar sobre o teu conteúdo. Aqui, como eu vou falar sobre alimentação, se eu botar outro aqui diferente, vai ficar meio estranho, tá? Mas eu até posso tentar aqui pra te mostrar, tá? Então, vamos lá. Você pode escolher um filtro ou deixar sem nenhum filtro, que aí vai aparecer imagens mais próximas, digamos assim, das reais, né? Fotos, coisas desse sentido. Então, aqui eu vou deixar noni primeiro, tá? Pra nós iniciar. Depois eu vou te mostrar algum exemplo de outra, tá? Aqui, beleza? E aqui seria o prompt, né? Que é o comando que você quer que ele crie. Então, você vai colocar, né? Os detalhes. O que você quer realmente que essa imagem seja criada. Qual é a forma, tá? Então, é aqui que a gente vai escrever. Lembrando, aqui a gente vai fazer tudo. Tá? Em inglês, tá? Porque a ferramenta é em inglês. Então, em português não vai funcionar legal. Então, sempre em inglês. Desculpa. Sempre em inglês. O que você vai fazer? Você vai abrir uma abinha no Google e vai colocar aqui, ó. Tradução. Então, aqui a gente vai colocar o nosso texto aqui, tá? Em português. E ele vai traduzir em inglês. E aí a gente joga aqui dentro da ferramenta pra gerar as nossas imagens. Beleza? Então, vamos lá. Aqui você não precisa colocar nada. Aqui também não, tá? E aqui, ó. Nessa outra lateral, aqui nesse canto direito. Aqui tem, então, ó. Stumble Diffusion. Aqui algumas partes, tá? Que ele pega, então, em diferentes lugares também. Demagens gratuitas. Com criação e tudo mais. Não mexe, tá? Pode deixar assim. Não tem problema. A única coisa que você pode mexer aqui, ó. É o tamanho da imagem. O que eu aconselho você pra gente estar utilizando, então, pra criação de vídeos no YouTube. É essa aqui, ó. 768 por 512. Porque as outras, se você colocar, elas são imagens, são imagens diferentes. São imagens, aquelas imagens mais, é, um quadradinho, sabe? Tipo, não é bem, é, mais na vertical, assim. Não é na horizontal, que fica mais larga, né? Que é o estilo de vídeo do YouTube. Então, sempre escolha essa aqui, ó. 768, tá? E aqui embaixo também é a questão de qualidade. Aqui a gente não precisa mexer nada aqui, tá? Nada, nada, nada. Só deixa assim como está. Então, vamos lá. Então, vamos supor aqui que eu pedi, né? Que nem a gente tinha falado sobre maçãs. Então, como que eu faço pra colocar aqui? Eu venho, então, primeiramente aqui. Eu posso pedir o que eu quiser aqui, né? Eu posso pedir, ah, maçãs vermelhas, sei lá, um copo de suco de maçã, uma receita de maçã, qualquer coisa pra ver o que ele vai criar pra mim nessa inteligência artificial. Então, pra nós começar aqui o canal, eu posso colocar, né, sobre a fruta normal. Colocar assim, ó, maçã, né? Posso colocar a cor dela, se eu quiser, ó, maçã vermelha. Um exemplo, tá? Ó, aqui, ó, Red Apple, né? Então, esse aqui é o nome da maçã, tá? Falando em inglês, digamos, traduzindo pra inglês, né? Maçã vermelha. Vem aqui, eu copio, volto aqui no Playground, aí, e eu vou vir aqui e vou, ó, colar ela, tá vendo? Red Apple, um comando bem básico, tá? Pra ver o que ela vai gerar pra nós. Aí você vai vir aqui embaixo, ó, onde diz Generate. Clicou aqui, e ela vai começar a criar, então, uma imagem. Olha só. Ó, pode demorar alguns segundos. Olha só que imagem bonita, tá? Então, é uma imagem realmente única, tá? Pra você ter aí no seu canal. Você vai pegar aqui, ó. Beleza. Eu posso já fazer o download, se eu quiser, tá? Posso vir aqui, ó, tá vendo? Ó, em Download, aqui em cima. É só clicar aqui, ela faz o download. Ou você também pode fazer algumas ações, digamos assim, nessa imagem. Quer criar, então, aqui, ó, tá vendo? Actions. Aqui, ó, você clica aqui, ó. E você pode fazer algumas coisas, como também fazer o download por ali, ou criar variações, tá vendo? Create Variants. Quando você clica aqui, ela vai criar outra imagem, tá? Relacionada à questão do que você pediu. Sobre maçãs, no caso aqui. Se eu clicar aqui, olha só. Ó, ela vai tá criando outra imagem aqui em cima. Só, ó, tá vendo? Inclusive, não mudou muita coisa, tá? Acho que mudou só aqui, ó, o chão, tá vendo? Que esse chão aqui, ele colocou algumas coisas no chão ali, ó. Que tem mais uns, sei lá, parecem umas folhas, alguma coisa. E aqui, ela tá mais limpa, o chão, tá vendo? Então, ela criou uma variação dessa mesma imagem aqui. Aí, você escolhe, ah, quero essa aqui, que achei mais bonita. Quero essa aqui, beleza. Aí, você vai escolher qual você quiser. Vamos continuar aqui. Como a gente vai tá falando sobre benefícios da maçã e tudo mais, a gente pode pegar e colocar, então, mais coisas. Um exemplo, vou pegar aqui, ó, e vou pedir pra ela criar pra mim aqui um suco. Ó, suco. Ó, suco de maçã. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa pra gente lá, ó. Apple Joyce. Vem aqui, copio. Volto aqui, ó. E eu vou largar aqui. Ó, larguei aqui, beleza? Vem aqui, dou um Enter. Enter não, desculpa, pessoal. Vem aqui embaixo, ó, Generate, tá? Enter, ele só vai pra linha de baixo. Generate. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai criar uma nova imagem, tá? De suco. Olha só. Vem aqui, ó. Aqui criou a mesma maçã. Aqui, ó. Só um detalhe, tá? Que eu fiz errado. Eu coloquei aqui Apple Joyce e ele apareceu a mesma. Por que que ele apareceu a mesma? Porque, tá vendo? Quando a gente clica aqui, ó, em Mais Ações, em Actions, e a gente vem aqui, ó, em Criar Variantes, ele usa uma imagem como base. Então, quando ele usa essa imagem como base, ela aparece aqui, ó, tá vendo? Imagem para imagem. Então, você tem que tirar isso aqui, ó. Exclui aqui quando você for criar uma nova imagem, tá? Caso você tenha antes, que nem eu falei, feito aqui, ó, pedido uma variação pra ela, tá? Então, você exclui aqui, ó. Exclui, tá? Eu vou deixar a mesma coisa. Ape Joyce, tá? E agora sim eu vou vir e vou pedir pra ela gerar aqui embaixo. Olha só. Vamos ver o que ela vai nos entregar aqui. Ó, agora sim. Olha só que imagem legal, né? Ó, um suco de maçã. Beleza. Eu posso pegar mais coisas, tá? Maçã picada, um exemplo. Porque como eu falo aqui sobre os benefícios da maçã, eu posso pegar várias, várias coisas relacionadas a isso. Então, eu posso vir aqui, ó, novamente na tradução. E eu vou vir aqui e vou pegar um exemplo aqui, ó. Maçã, ó, maçã picada. Beleza? Vem aqui, ó, copio. Certo? Vem aqui no Playground aí, ó. E coloco aqui. Depois é só vir aqui, ó, e generate. Vamos ver aqui como que ela criou. Mais uma imagem para os nossos vídeos, tá? Só. Tá? Olha só. Aqui ela criou meio no estilo, assim, de pintura, né? Mas você também pode usar ou não. Fica a teu critério, tá? Beleza. Então, aqui você já sabe como criar aqui essas imagens, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou te mostrar outro também aplicativo que você pode criar suas imagens de inteligência artificial de forma também gratuita e fácil, que é o Canva. Sim, o Canva tem essa função. Então, você vai entrar no Canva, né? Vou deixar aqui também o site. É muito simples, tá? Todo mundo conhece o Canva aqui, né? Então, você vai vir aqui sempre, ó. Miniatura do YouTube, tá vendo? Nessa opção aqui. Ou vai digitar aqui em cima, né? Ó, miniatura, ó. Ele vai te dar ali, ó. Miniatura para YouTube, certo? Ou aqui, ó. Miniatura do YouTube. Porque já é a imagem do tamanho do vídeo. O que você faz aqui nesse momento? Você vem aqui, ó. Criar miniatura em branco, certo? Muito simples, tá? E aqui, olha só. O Canva tem uma inteligência artificial que ele também cria imagens para você. Então, você vai vir aqui nessa lateral esquerda e vai vir aqui, ó. Aplicativos. Quando você clicar aqui, ó. Tem essa parte que ela faz aqui, ó. Que é o quê? Texto para imagem, certo? Ela vai criar, então, imagens a partir de texto. Então, aqui a gente vai clicar. E aqui no Canva ele é bem legal. Até bem completo também. Que você pode colocar o que você quiser. Então, eu vou colocar assim, ó. Maçã. Ó, maçã vermelha. Um exemplo, tá? Só para você ver como que aqui também criaria imagens de boa resolução também, tá? Maçã vermelha. E aqui, ó. Você vai escolher qual que é o tipo, tá? Da imagem que você quer, ó. Arte conceitual, foto, pintura. Enfim, 3D. Então, você pode escolher uma variedade aqui de coisas também. Vamos colocar que eu quero aqui uma foto normal, tá? E aqui embaixo eu escolho o tamanho, então, dessa foto. Então, aqui você vai vir em paisagens, ó. Clica aqui e vem aqui gerar imagem. Agora, então, ele vai estar fazendo aqui, ó. Essa criação, né? Da nossa imagem. Vamos ver como é que vai ficar. Só. Na verdade, ele trouxe uma mulher aqui, né? Ficou uma maçã. Ficou meio estranho, né? Não ficou bem o que a gente queria. Vamos vir aqui e começar de novo, ó. Vamos colocar, então, assim, ó. Mulher. Mulher. Comendo. Uma. Maçã. Tem acento no ar. Pode ser isso, né? Por isso que ele não trouxe. Vamos ver agora aqui. Vem em fotos. Vem aqui em paisagem. Vamos ver agora. Agora eu mudei. Coloquei ali, ó. Mulher. Comendo uma maçã. Vamos ver o que ele vai gerar aqui pra nós. Mulher. Comendo uma maçã. Esse ele vai trazer. Ó. Trouxe. Olha só que legal. Então, isso aqui você vai ter, ó. Ó. Clica aqui, ó. Olha só. Aqui está a sua imagem, ó. Pra você colocar lá no seu vídeo. É só vir aqui, ó. Aumentar. Certo? Já teria uma imagem. Vou clicar aqui. Vou abrir mais uma, ó. Só pra ver. E eu posso ir colocando. Ó. Posso pegar essa aqui. Ó. Tá vendo? Bem legal a imagem. Ficou, né? Bem bonita. Posso vir aqui, ó. Aumentar. Ó. O tamanho que eu quero. Vou vir aqui. Vou criar outra, ó. Pego a outra. E assim eu vou criando as minhas imagens. Beleza? Então aqui eu só vou excluir, tá? Vou deixar apenas aqui essas duas. Um exemplo aqui, certo? O que que eu faço então agora pra mim começar a criar o meu vídeo, né? Já tenho ali essas minhas imagens. Eu posso vir, então, primeiro vou baixar essas imagens pra depois eu colocar lá, tá? Aqui é de inteligência artificial. Foram criadas, então, essas aqui. Você pode criar outras coisas aqui também, tá? Aqui eu coloquei uma mulher comendo uma maçã. Você pode colocar outra coisa, tá? Um exemplo aqui. É um homem, tá? Um exemplo, tá? Um homem com uma maçã, né? Vamos colocar assim, ó. Uma maçã na mão. Um exemplo, tá? Você pode colocar várias coisas aqui que a inteligência artificial ela vai fazer pra você, ó. Vamos vir aqui, ó. Vamos ver o que que ela vai fazer pra gente aqui, ó. Um homem com uma maçã na mão. Vamos ver se ele vai criar. No Canva é bom porque você pode pesquisar em português, tá? Não precisa ser em inglês. Olha só. Tem bastante coisa aqui também, ó. Bem legal, ó. Olha só que legal. Ó. Tá vendo? Bem legal, né? Então, aqui, ó. Você pode também, ó. Aumenta aqui ou cria outra ali, né? Olha só. Você já tem uma imagem aqui sua. Beleza? Totalmente, digamos, diferente, né? De tudo que já tem ali na internet, né? Porque você criou uma sua aqui e você pode colocar mais detalhes, coisas aqui que ela vai te entregando, tá? Então, aqui você cria pro seu nicho. Caso for, né? Que nem aqui um exemplo, né? Eu tô falando sobre benefícios da maçã. É sobre maçã. Se você tivesse outra coisa, eu vou criar um aqui do zero pra você. Sobre outra coisa nada a ver, tá? É apenas pra você entender que pode ser usado pra qualquer nicho. Um exemplo. Você quer colocar aqui um cachorro. Você fala lá um... O teu nicho, o teu canal fala sobre cachorros. Então, eu vou colocar assim, ó. Cachorro. Um exemplo, né? Correndo. Um exemplo. Na praia. Ó. Um exemplo, tá? Venho aqui e escolho. Então, aqui, ó. Eu quero uma arte, uma foto normal, uma pintura. Então, você escolhe o que você quiser. Vou deixar uma foto. E aqui eu escolho o tamanho, certo? Venho aqui e gerar a imagem. E agora ele vai me entregar, então, aqui, ó. Já essa imagem. Olha só. Vamos ver. O que ele vai entregar pra gente. Aqui, ó. Tá vendo? Eu já teria, então, aqui a imagem lá pro meu vídeo sobre cachorro. Tá vendo? Então, aqui, é sempre isso que você precisa fazer. E o mesmo processo que você faz lá, você faz aqui também. Tá vendo? Você vai colocar, então, o que você quer aqui. Só que em inglês ele vai te dar as imagens. Então, utiliza pra qualquer nicho. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar essas imagens pra colocar lá no meu vídeo, né? Então, eu venho aqui, ó. Download, certo? Clico aqui, ó. E ele vai começar a baixar, tá? Tem que fazer imagem por imagem, tá? Que eu vou pegar, então, essa aqui, ó. Vou pegar só duas aqui, tá? As outras eu vou pegar lá do Canva. Certo? Baixei as duas. Agora eu venho aqui no Canva. Aqui, eu faço a mesma coisa, ó. Clico em cima da imagem. Vem aqui, ó. Compartilhar. Vem aqui, ó. Em baixar. E aqui, ó. Eu escolho as imagens que eu quero baixar. Vou baixar uma por vez, tá? Senão, ela vai baixar em arquivo zip. Então, é melhor eu baixar uma por vez. Vem aqui, ó. Escolho a página 1. Pronto. Ó. Vem aqui, baixar. E agora eu venho aqui, novamente, ó. Em compartilhar. A mesma coisa, tá? Vem aqui em baixar, ó. Vem aqui e eu vou escolher a página 2, que é a segunda imagem. Vem aqui e pronto. Agora sim. Eu vou, então, agora, aqui para o meu Clipchamp. Lembra que eu já coloquei aqui o meu áudio? Eu vou trazer as minhas imagens. Vou vir aqui, ó. Importar mídia, certo? Vou escolher, então, aqui as minhas imagens. Eu peguei aqui quatro imagens. Vem aqui em abrir. Ok? E eu vou pegar aqui, ó. Eu vou trazer essas imagens aqui para dentro. Eu vou começar trazendo elas aqui. Um exemplo. Trago aqui uma. Venho aqui, ó. Trago outra, certo? E aqui eu vou pegando as outras. Trago essa. E eu trago a última. Agora é só, realmente, eu colocar elas do tamanho certinho aqui, né? Do Clipchamp, né? Para a gente deixar elas do tamanho certo aqui da nossa edição. Então, eu vou trazer essa aqui um pouquinho mais para cá. Vou aumentar essa. Vou pegar essa aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou pegar essa aqui também, ó. Trago para cá, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui. Pego essa aqui também e aumento aqui. Pronto. Agora sim, ó. Eu tenho, então, aqui, ó. Todas as minhas imagens. Agora eu só vou ver se elas estão ok, né? Se elas estão do tamanho certinho aqui, ó. Você está cobrindo toda a tela, certo? Então, ó. Essa primeira está cobrindo tudo. Essa segunda aqui também. Venho, então, aqui para a terceira, ó. Essa aqui não está cobrindo. Então, o que eu faço? Clico em cima dela e venho aqui em cima, ó. Preencher. Está vendo? Clico aqui. Pronto. Venho aqui na última, ó. E faço a mesma coisa. Clico aqui. Venho aqui. Preencher. Então, olha só. Eu tenho aqui quatro imagens 100% utilizando inteligência artificial, tá? Então, ninguém tem essas imagens igual a minha. Então, aqui, você vai começar, realmente, a criar o teu vídeo, né? Então, deixa eu só aumentar aqui, ó. Ó, peraí. Acabou fugindo ali um pouquinho. E vamos lá de novo. Aqui. Então, aqui você vai vir. Já está a sua voz aqui no fundo. Já vai ter aqui as suas imagens, né? Você vai vir aqui e vai poder fazer várias coisas, como colocar um texto aqui em cima, caso você queira. Está vendo? Vem aqui, ó. Puxa um texto. Coloca aqui. Você pode colocar transições entre as imagens. Um exemplo aqui, ó. Onde chega no meio delas duas aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Ó. Vem aqui. Certo? Ó. Posso colocar transições. Vou vir aqui na lateral, ó. Vem aqui, transições, ó. E agora, ó. Eu posso colocar transições entre essas imagens, ó. Está vendo? Vem aqui, ó. Clico em cima dela, ó. Ó. E ela vai aparecer como que é o efeito que ela faz. Aí, é só eu trazer aqui, ó. Arrasto, ó. Quando eu arrasto ela aqui, eu seguro ela aqui. E arrasto, ela aparece os maisinhos ali. Está vendo? Aí você larga ali, ó. Ó. Larga onde você quer. Larguei nessa primeira. Essa segunda aqui, eu quero que ela faça outra transição. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Trago aqui. Agora, eu vou pegar outra aqui, ó. Aqui no final. Trago aqui. Beleza. Opa. Acabei errando aqui. Vou trazer de novo. Vou arrastar essa aqui e vou largar lá. Agora sim. Então, olha só. Eu tenho aqui o meu vídeo já com as transições e a voz. Eu poderia também colocar aqui uma música aqui de fundo. Você pode pegar lá na própria biblioteca do YouTube, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Ó. Vou vir aqui no meu canal. Venho aqui em cima, ó. Da fotinho do meu canal, tá? Venho aqui, ó. YouTube Studio, certo? Clico aqui. E agora ele vai me trazer para essa parte aqui, ó. Que é a parte, então, do meu painel, tá? Aqui você vai vir aqui na lateral. Onde tem aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Biblioteca de áudio. Vai clicar aqui. Vem aqui e escolhe uma música que você achar legal, tá? Então, aqui eu vou deixar depois para você escolher. Eu vou pegar qualquer uma aqui realmente só para te dar o exemplo, tá? É só você clicar aqui no play, ó. Ó. Tá vendo? Aí, se você gostou da música, você vem aqui na lateral fazer download. Clicou aqui e fez o download. Vamos lá para o nosso Clipchamp novamente, tá? E a gente vai trazer essa música, ó. Vem aqui em cima em sua mídia. Vem aqui em importar mídia. E agora a gente pega a nossa música aqui. Clicamos aqui. Vamos vir aqui em abrir. Pronto. Agora a gente trouxe, então, essa música aqui para dentro do nosso editor. E é só a gente vir aqui, ó. E adicionar ela aqui, ó. Só espera ela carregar. Vem aqui e adiciona. Ó. Tá vendo? Então, aqui está a nossa música. Só que ela sempre vem um tamanho grande, né? Você viu que ela veio bem grande aqui, inclusive, tá? Então, o que eu faço aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Trago essa agulhinha, ó. Até o final dos meus arquivos. Tá vendo? E eu clico em cima da música. Que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui ficou maior, certo? Vem aqui na tesourinha, ó. Dividir. Vem aqui. Clico em cima dela, ó. Clico com o botão direito e eu excluo. Tá vendo? Então, agora é só clicar em cima da música novamente aqui, ó. E eu vou diminuir o volume aqui no canto direito. Clico aqui. Vem aqui e coloco aqui, ó. 15%, tá? Já está ótimo. É só para ficar uma musiquinha de fundo, certo? E agora aqui embaixo também eu aproveito que eu estou aqui onde diz fade, aqui, ó. Fade. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Você clica aqui, ó. E aqui você vai botar aqui, ó. Fade out. 1%, né? Ou 1. 1 segundo. E quando o vídeo for acabar, a música vai diminuir sozinha no final e não vai ter nenhum corte seco. Agora vamos ver como é que ficou aqui o nosso resultado, né? No caso aqui desse exemplo, desse vídeo, com as nossas imagens de inteligência artificial. Vamos dar um play para ver como é que ficou? Olá a todos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre uma das frutas mais populares e saudáveis do mundo, a maçã. Você sabia que existem mais de 7.500 variedades de maçã em todo o mundo? Além disso, essa fruta é uma ótima fonte de vitaminas, minerais e fibras. Um dos benefícios mais interessantes da maçã é que ela pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, graças às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Olha só que legal que fica, né? Então a gente usou 100% que realmente é a inteligência artificial para criar nosso vídeo, tanto o nosso texto, quanto as nossas imagens, tá? E aqui, claro, depois quando você for fazer o teu vídeo, você edita melhor, né? Coloca mais fotos. Você também pode, eu até indico, você misturar com vídeos também, né? Pega outros vídeos, até mesmo do Pexels, caso você queira utilizar. Faça uma introdução para o seu canal, que eu tenho certeza que vai ficar incrível, tá? Então depois que você fez isso aqui, você precisa fazer mais, agora na verdade, duas coisas, né? Que é primeiro, então, exportar o teu vídeo. Vem aqui, exportar aqui em cima, certo? Vem aqui, ó, 1080, ok? E aqui agora, a segunda coisa é colocar o título do seu vídeo. Então eu posso colocar aqui, né? Referente ao meu vídeo, ó. Os benefícios da maçã, um exemplo. Ah, não, vou colocar acento aqui, tá? Vou deixar assim mesmo. Os benefícios da maçã, aqui, beleza? Vou colocar o acento no A aqui, beleza. Vamos deixar assim mesmo. Sem os benefícios aqui, colocar o acento ali. Aqui é só para te dar um exemplo, tá? Depois que você colocou, então, aqui o título, tá? Do teu vídeo, é só esperar chegar ao 100% e você vai salvar, então, no teu computador. Mas uma coisa importante, presta atenção aqui, tá? Você precisa fazer mais duas coisas agora, depois, quando o seu vídeo for salvo. Você tem que otimizar esse vídeo, tá? Você tem que fazer toda a otimização para subir ele para o YouTube. Então existe uma forma correta de você subir arquivos para o YouTube. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar um vídeo aqui, está aparecendo na tela, que vai te ensinar como você fazer toda essa otimização e subir lá para o teu canal da maneira correta, certo? Então, depois que você subir esse vídeo, você vai precisar também criar uma thumbnail, que precisa chamar a atenção das pessoas, senão as pessoas não vão clicar no teu conteúdo. Você pode ter um conteúdo bom, mas uma thumbnail ruim. Então, aí não vai adiantar de nada. Então, assim, eu vou deixar também outro vídeo aqui de presente para você te ensinando a criar uma thumbnail do zero chamativa, beleza? Agora, sim, que você já aprendeu todo esse processo, você vai ter, então, aí nas mãos, tá? Digamos, uma poderosa ferramenta para criar tanto vídeos com imagens, então, utilizando totalmente a inteligência artificial, beleza? Então, olha só, se você gostou desse vídeo e quer aprender mais como criar, então, canais com inteligência artificial, criar canais que realmente vão te gerar dinheiro todos os dias, eu convido você, novamente, a fazer parte do meu treinamento. Live, eu te ensino tudo. Realmente, eu pego você pela mão, tá? Te explico no detalhe tudo o que você precisa fazer, beleza? Então, tá aqui embaixo o link do meu treinamento para você conhecer melhor lá o meu trabalho. Espero que você realmente tenha gostado desse vídeo aqui, que ele tenha te ajudado, e a gente se vê, então, no próximo. Tamo junto! Fui! 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 Obrigado.